Uma transmissão ao vivo pelo YouTube, seja muito bem-vindo quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube ou nas transmissões aqui pelo Google Meet de segunda a sexta-feira, das seis e meia, sete e meia da noite. Hoje vamos falar sobre a construção de branding, a construção da sua marca, se você não sabe o que é branding. E hoje vai ser uma aula fantástica, porque a gente vai usar alguém que já está aqui na sala para essa construção de branding, para esse alavancamento de marca, alguém que está entrando em ação. Seja bem-vindo, Anderson, vai ser você mesmo. Ander, Divina, e também internacional também, viu? A Divina Araújo ali é de... Bruxelas. Bruxelas. Bruxelas, Belsk. E o que você falou, a gente já deu introdução a isso algumas vezes, porém pode ser alguma coisa que alguém, nesse exato momento, possa estar assistindo e falar assim, olha, por conta disso eu acho que eu realmente não consigo iniciar. Então, assim, o que acontece, Divina? Posso te chamar assim mesmo, né? Pode, com qualquer vontade. O que que acontece? Isso geralmente não te impede. Você consegue começar no digital, no dropshipping, sem ter um CNPJ. Por que que eu estou falando? Você consegue fazer o drop internacional da China até o Brasil, morando em qualquer lugar do mundo. Isso é a liberdade geográfica que o dropshipping me fornece. Grandiosa. Isso aí, né? Você está em qualquer lugar do mundo e somente com o celular em mãos ou com o notebook conseguir criar vendas e conseguir escalar o seu negócio. Meu sonho é isso. Não. Mas fazer aí no Brasil, né? Aí faz no Brasil, né? Você consegue vender milhões aqui no Brasil estando em qualquer lugar do mundo, tá? Beleza. Aí chega um ponto que você vai acontecer o seguinte. Você vai precisar abrir um CNPJ. Eu comecei a escalar minha venda aqui. Eu já vendi 3 mil esse mês. Quero começar a emitir nota fiscal, porque eu posso começar sem emitir. E eu preciso de um CNPJ. Aí sim, você vai precisar, às vezes nem vir para o Brasil. Mas de contatos aqui, que só de você estar no Minion Club também ou não? Hã? Você está dentro do Minion Club também? Não, não entrei não. Eu estou no 10 em 1. Entendi. Mas assim, dentro dos grupos, através de qualquer grupo que você tenha, você tem contador. Você tem todas essas informações em mãos que o que acaba acontecendo. Mais para frente, quando você escalar, você somente com o contato, você consegue abrir um CNPJ. aqui no Brasil, consegue ir escalando. Então, assim, essa liberdade geográfica é incrível. Aí o que acontece? Nessa escala que a gente está fazendo, Divina, essa é a sétima aula. Onde a gente vai falar sobre a construção de branding. Eu sei que você já conhece um pouco sobre a introdução do Drop. Eu não vou falar sobre isso por conta dessa escala do digital que a gente vem trazendo. Porém, se você não está na nossa comunidade Dropshipping de 0 a 100, depois eu vou te enviar o link para você participar. E se fazer sentido para o que você vê aqui hoje, o que você vê na aula, se você realmente quer essa liberdade geográfica, que nem você falou, de conseguir vender no Drop aqui no Brasil, estando morando em Bruxelas, por exemplo. Você assiste essa sequência de aulas. Eu também tenho a minha mentoria, onde eu pego na mão da pessoa e ajudo ela a escalar o negócio, ela faz vendas junto comigo. Mas só esses transbordos aqui já estão sendo gratificantes. E você já consegue ter um baita norte para estar iniciando, tá? Muito boa noite, pessoal. E que chegou agora a Geisa, a Cândida, que está entrando aqui. Oi, Lohan. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu ia guardar isso aqui para o final, mas eu já vou falar agora já. Eu estava pensando, logo antes de iniciar aqui, o que eu quero propor para vocês. O nosso transbordo não vai parar. E uma coisa eu me surpreendi. Ninguém respondeu o horário que a gente faz aqui naquele questionário. Todo mundo prefere o horário das 10h30, das 9h30, das 10h30. Eu achei bacana, né? Eu achava que era um horário melhor para o pessoal, mas quem sabe semana que vem a gente não muda. E o que eu quero propor? Eu acho que vocês estão gostando aqui. Quem está colocando em ação está até vendo o resultado. Os próprios alunos do Dropshipping 0100 estão participando aqui. Aí, o que eu quero propor? Eu tenho o meu curso do Dropshipping 0100. Se isso daqui bater 25 pessoas, nas lives aqui desse transbordo, eu vou disponibilizar aulas do meu curso para vocês. Aulas de como fazer uma compra de hospedagem, de domínio. Aulas de mineração, onde só a mineração dentro do meu curso eu tenho aulas de uma hora. Se a gente fizer a minha. Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Show de bola, né? Show de bola. Só que eu preciso da ajuda de todos. Deu 25 pessoas aqui? Eu deixo até escolha de vocês se vocês quiserem. Ô, Lohan, quero aprender tal coisa. Não, tá aqui, ó. Estamos nesse transbordo que vocês sempre estão aqui comigo. Pode falar, Lucas. Levantou a mão. Seja bem-vindo. Ou foi engano que você levantou a mão? Qualquer coisa, comenta no chat. É um motivo de incentivar vocês também a querer entrar em ação. E não se prender que por ser um transbordo gratuito aqui, é de baixo valor. Até para você que está assistindo no YouTube. Passa ao vivo. Participe ao vivo aqui com a gente. Tem acesso a tudo isso. E eu vou disponibilizar isso daí para a comunidade. Hoje, conforme eu falo... No caso, posso perguntar? Pode. No caso, você está falando de a gente ajudar a trazer mais pessoas para o grupo? Exato. Para esses transbordos aqui. Bateu 25 pessoas aqui no transbordo. Vocês vão ter acesso a conteúdos dentro do meu curso. Drop it. Que dizer assim. Entendi. Antes de iniciar aqui, eu pensei. Ou quem quiser também. Não, fechou. Vou melhorar agora. Pensei agora. Deixa eu te perguntar. Compartilhar a tela, né? Que eu vou compartilhar com os contatos. É isso? Também. Sabe o link que você recebeu para estar entrando aqui na live? Ah, sim. Esse link você consegue compartilhar em outros grupos e mandar para as novas pessoas. Então, isso é bem bacana. Então, assim. Mais uma coisa. Fora o conteúdo do Drop it. Eu quero dar para vocês também cupom de desconto. Para quem quiser iniciar nesse projeto junto comigo. Mas vamos lá. Isso aqui é um transbordo. Então, vamos para cima. Pessoal, para quem chegou hoje aqui e caiu de paraquedas. A gente está fazendo essa escala do digital. Justamente, a gente vai avaliar a loja do Anderson hoje novamente. Um cara que está colocando em ação. Que está dando exemplo para todo mundo. Que somente com transbordo aqui já mudou muita coisa. E logo, logo vai estar vendendo aqui. Eu tenho certeza. Somente com essas instruções aqui. O cara escala vendas dele. E vai chegar o momento que eu vou falar para vocês. Hoje iremos falar sobre estratégias de venda. Porém, vocês têm que entender que não é simplesmente começar uma loja e partir para um tráfego pago. Você vai se frustrar e vai acabar desistindo. Que não é começar uma loja e pum, vender. Aí entra o que eu vou falar hoje. A construção do branding. O que é branding? A sua marca. Que, por consequência, é o seu Instagram. Bem formulado. Vou dar o meu exemplo. O meu branding. É o meu Instagram. É o meu canal do YouTube. A minha comunidade. Um exemplo meu, né? O meu TikTok. O meu isso. O meu Facebook. Eu construí o meu branding. Eu gerei esse valor. Se eu quiser vender alguma coisa para vocês. Vocês, pelo menos, têm um pouco de confiança. Então, é mais ou menos isso que acontece. Daquela pesquisa que eu fiz. Eu acho que foi. Que eu mandei no grupo lá para vocês. Quatro ou cinco respostas do seguinte. Eu montar a minha loja e fazer tráfego. Porém, a Geisa é até exemplo. A primeira live que a Geisa entrou aqui com a gente. Ela entrou dizendo. Lohan, eu iniciei a minha loja. Estou fazendo o tráfego. A primeira estratégia de venda que eu tentei. E não vendi. Falei, meu Deus. Para agora. Para, pelo amor de Deus. Você vai se frustrar. E a gente vai perder mais uma pessoa próxima. Senão vai dar certo. E realmente ela analisou. Viu o que realmente era aquilo. E refez a estratégia dela. Ampliu a visão. Está vendo o caminho de cima. Aí sabe os caminhos que devem ser seguidos. Por quê? Por que não fazer tráfego? Vai ter um gestor de tráfego? Vai ter um dropshipper que vai iniciar. Vai montar a loja. Vai fazer um tráfego. E no primeiro mês vai vender meio milhão. Essa pessoa existe. Com certeza. Porém, a gente está aqui. Para não trabalhar com sorte. Para não trabalhar com qualquer coisa. E para ter a melhor orientação. O que você vai fazer? Você vai construir o seu brand. Você vai participar dessas mentorias. Desses transbordos. Construir o seu negócio. Construir o meu branding, cara. Qual que é a estratégia de venda que eu vou utilizar? A estratégia de venda no orgânico. É o melhor possível. Tem estratégias de venda no orgânico? A estratégia GGG. Que é o nome da estratégia ganha, ganha, ganha. Que é a estratégia de parceria. Gente, sem mentira nenhuma. Eu faturo mais com o orgânico do que com o tráfego pago. Tendo bons gestores ao meu lado. Sem brincadeira nenhuma. A cara do Anderson. É verdade. Então, assim. Por quê? Porque você acaba construindo com degraus. Com degraus. O seu branding. A sua marca. Não adianta você querer dar o passo maior do que a perna. Mas para isso tem que atrair a ação. E para ser bem sincero. O caminho é gratificante. Eu sei que a gente. Uma pessoa que está passando por dificuldade. Porque dela vai ser o dinheiro. Tudo bem. Não é nenhum erro. Mas olha. Quando você chegar no seu objetivo. Que você vai chegar. Você vai lembrar. Até das lives aqui que você participou. Que você falou. Pô. O que aquele cara falou faz sentido. O caminho faz total diferença. E eu aproveitar o caminho. E eu estar percorrendo isso daí. Pô. Que gratificante eu bater esse mesmo resultado. Pensar que. Pô. As coisas deram errado. Mas eu me mantive. Descobri caminho. As coisas mudaram. Estabilidade não existe. Então, assim. O que é o branding? Essa construção de marca que eu falei. Exatamente isso. Toda empresa. Um negócio físico. Um negócio de dropshipping. Um e-commerce. Qualquer coisa do tipo. Precisa do seu branding. De melhor formato. Não existe. Não existe. Algum negócio que prospere. Em outras palavras. A pessoa consegue enriquecer. Sem a construção do seu branding perfeito. Perfeccionismo não existe. Perfeição não existe. Mas tudo bem. Sem a construção do seu branding. Totalmente alinhado. Com o público-alvo. Isso para qualquer negócio. É que nem eu sempre falo. A prosperidade não é sobre dropshipping. A prosperidade está em vocês. Não é sobre dropshipping. Mas se você quer iniciar no dropshipping. Tenha em mente que você precisa levar tudo isso a risco. E dar o seu melhor. Então o branding é exatamente isso. Qual a importância? Você dá dica na construção do branding? Da marca? De uma marca de... Doce. De sucesso? Sim. Isso. Doce. Doce. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Beleza. Obrigada. A importância. Se você quer alcançar o seu negócio. Se você mora em uma cidade de 15 ou 20 mil habitantes. Que quer vender somente para a sua região. Ou somente na sua cidade. Todo mundo conhece todo mundo. Qualquer coisa serve. Se você quer escalar o seu negócio. Vender para o Brasil inteiro. Sabe da importância de uma boa marca construída. Pô. Não tem erro. Mas aí você pensa. O que é o branding também na prática? É você fazer bons posts no Instagram. Fazer uma boa copy. Ter boas fotos dos seus produtos. Construir uma logo excelente. Construir. Mas aí você pensa. Tá. Para fazer o banner. Eu não sou formado em marketing. Eu não tenho curso de Canva. Eu não entendo de Photoshop. Eu não entendo de nada disso. Como que eu vou construir o meu branding de forma correta? Hoje tem... Primeira coisa. Você consegue fazer isso de forma gratuita. Você não precisa ser formado em marketing. Para fazer um bom marketing. Para fazer um banner. Você não precisa ser um designer para fazer um banner. É só você ter as orientações corretas. Saber a questão de simetria. De paleta de cores. Tudo que eu vou acabar falando. Que também se der tempo para vocês. E fazer e colocar em prática. Pronto. Tem muita gente. Por exemplo. Do meu curso. Do Optif em 0 a 100. Onde eu dou introdução ao Canva. E somente isso. A pessoa constrói banners. A pessoa constrói banner. Com estratégia de marketing. De marketing que eu passo ali. Eu vou passar alguns para vocês aqui hoje. Totalmente gratuito. Que um designer cobraria ali 220. Então quando você iniciar. Tenha em mente também o seguinte. Às vezes o seu start. Não vai ser o que você mais deseja. Por exemplo. Eu iniciei ali eu mesmo fazendo o meu logo. Eu mesmo fazendo o meu banner. Tudo bem. Você vai aprimorando isso com o tempo. Porém você entende da importância. Da construção correta do seu branding. Você sempre vai estar aprimorando isso. Por onde iniciar? Primeiro. Para você vender. Você tem que saber comprar. Então a gente já. Já falou sobre isso. Nessa escala. Dessas seis. Dos seis direcionamentos do Dropshipping. Chegou no momento. Que você agora precisa do produto. Para poder vender. Então a primeira coisa. Eu estou dando essa introdução ao branding. Mas a gente também vai falar. Sobre a construção da sua loja. É você. Começar. De que forma? Construindo. De forma correta a sua loja. Levando em consideração. E colocando em ação. Tudo que eu falo aqui. Já é um ponto importantíssimo. Anderson. Você fez a mudança lá ou não? Positivo. Positivo. Já mandei para a gente. Já a gente olha lá a sua loja. Pessoal. Quem quiser falar alguma coisa também. Enquanto eu falo aqui. Vocês levantam a mão. E a gente fica à vontade. Aqui é esse transbordo aí de troca. Então vamos lá. Pode falar. A hora que tu abrir ali. Ele está atualizado. Em uma outra fonte ali. Em outro tema. Que eu usava antigamente. Só para mostrar. Tipo. A evolução. Assim sabe. Quando a gente começa. A gente não entende nada. A gente vai aprendendo. Então eu tenho esse tema salvo ali. Sabe. Que massa, cara. Não mandem um chat. Que já vai lá. Então assim, pessoal. Eu vou abrir o Canva. Aqui para vocês. Todo mundo aqui conhece o Canva, né? De edição. Pode falar, Divina. O Lohan, né? Isso. Lohan. Eu acho assim. Eu, Divina. Não sei se porque eu vi muitas informações. Eu acho muito difícil. Mexer com Canva. Com paleta de cores. Essas coisas todas. E até mesmo criar. Existe a possibilidade, assim. Por exemplo. De você ou alguém da sua equipe. Criar uma loja para a gente. Criar e só te ensinar como que você vai fazer. Para você acessar ela e andar com ela. Existe essa possibilidade? Ou eu tenho que fazer tudo esse passo a passo? Olha. Existe a possibilidade. O digital é automação. Exatamente isso. Porém. Vamos lá. O pessoal que participa aqui, gente. Eles conseguem dar também essa mentoria aqui. Que o pessoal está afiado. Então, primeira coisa. Divina. Você não vai fazer projetos de design pelo canto do zero. Eu não consigo fazer um design do zero. Você só vai escolher, por exemplo. Você fez a sua marca. Que é o que eu ensino aqui. Escolheu duas cores para ela. O exemplo da minha. É roxo e laranjado. Você vai pegar um modelo pronto de design. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Vai pintar. E escrever as informações que você quer. Baixar e colocar na sua loja. Então, assim. É mais simples do que parece. Porém. Você falou uma coisa interessante. Que é. E eu vou ligar a isso que eu estava falando da construção do brand. Você não precisa ser um designer para fazer seu banner. Você não precisa de tudo isso que eu falei agora. Porém. Para você terceirizar para um trabalho melhor futuramente. De um designer. De uma inteligência artificial. Que faça isso para você. Porque existe essa automação de terceirizado também. De venda. Onde você paga para as pessoas fazerem. Porém. Isso não é errado. Mas você. De forma obrigatória. Tem que saber aquilo que você está terceirizando. Então. Por mais que você não tenha o domínio. Para fazer aquilo com uma mais tang e tal. Que você demore. Tudo bem. Tudo bem. Isso faz parte. Mas você tem que conhecer sobre aquele assunto. Para poder falar assim. Olha. Faça aqui. Deixa eu terceirizar. Deixa eu fazer isso de forma mais rápida. Por quê? Porque daí você obtém esse senso crítico. Se eu contrato o Anderson. Para fazer uma cadastração de produto. Dentro da minha loja. Que é uma coisa complexa. Leva tempo. E tudo. De forma do zero. Cadastrar um produto do zero. E ele não cadastra o produto de forma correta. Vai ter duas coisas que vai acontecer. Se eu não sei cadastrar o produto. Eu vou falar. Tá bom. Se eu não sei cadastrar o produto. Eu vou olhar para ele. Vou falar. Cara. Tá uma bosta. Faz de novo. Entendeu? O que eu quis dizer. Então assim. Dentro do mercado. O que mais tem hoje no mercado. Sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. É gente querendo te vender loja pronta de dropshipping. É gente querendo falar. Olha. Compra aqui. Tem 80 produtos validados. Tem 7 banners aqui rodando. Que converte. Assim que é a cópia dele. 7 banners que converte. 240 produtos. 80 validados. E pronto. Só pegar e vender. Aí você compra uma loja pronta. Você pega um sistema pronto. Totalmente terceirizado. Acontece qualquer probleminha. Ó. Você se ferra. Porque você não sabe resolver aquilo dali daí. Você se frustra e acaba desistindo. E ainda fala. O drop está escasso. Infelizmente. Então assim. Tem como. E deve ser feito isso no futuro. E deve ser feito. Imaginou você também numa empresa. Escalou o seu negócio. Está despachando 50 vendas por dia. Está fazendo banner. Está fazendo post. Está fazendo tudo. Não existe. Você não consegue. Você precisa desse trabalho. Porém. No início você tem que aprender tudo. Aonde você aprende tudo. Aqui. Dentro do Dropshipping 0 a 100. Dentro da minha aventura. E por aí vai. Ficou claro para ti? Beleza. Obrigada. Ficou. Obrigada. Candida. Pode falar. Então. O principal. O passo principal que a gente precisa dar para montar essa loja. Qual que seria? O passo principal? É. A orientação. Com certeza. A orientação. Assim. Mas e como a gente montar essa loja de nítulos? O que a gente precisa estar sabendo? Eu já fiz duas lives. Antes. Quando eu não fazia todo dia. Que o tema foi o seu próximo passo no digital. E dando o mesmo exemplo aqui. Eu posso falar o seu próximo passo. Candida. Eu posso falar o seu próximo passo. Divina. Ander. Anderson. Porém. De cada um vai estar no processo diferente. Por que a orientação é o melhor caminho? Porque cada um está no processo diferente. Porém. A Geisa estava no caminho errado. Quando começou a fazer parte. O Anderson. Vou ter alguns exemplos aqui. Que eu estava lembrando agora um pouco. Mas enfim. E como assim a orientação? Ou até mesmo um mentor? Porque quando você levanta a mão. Faz que nem você fez agora, Candida. Eu quero iniciar. Qual que é o próximo passo? Qual que é o passo mais importante? A ação. É você entrar em ação. É você levantar e pedir orientação. Olha. Eu estou no zero. O que eu vou fazer agora? Todo mundo aqui vai te falar. Eu mesmo vou te falar. Olha. Faça isso. Da melhor forma. Isso. Isso. Aquilo. Esse é o caminho. E eu estou fazendo com o Anderson. Entendeu? Não existe o passo perfeito. Não existe o melhor passo. Não existe o caminho perfeito. Não. É que no meu caso. Você sabe sobre a minha luta aqui. Ou não? Você já sabe um pouco da minha história? Não. Não. Não sei. Posso apresentar e para o pessoal também ver? Pode ver. Então, o meu objetivo é com o Instituto Maria Cândida, né? É gerar emprego para os jovens na comunidade. Trazendo eles para o digital também. E eu aprendendo. Agora, com 50 anos, comecei a aprender, né? Então, eu na minha ansiedade, eu quero aprender tudo uma vez. Eu fico aqui meio louca. Eu faço uma coisa, faço outra. Estudo uma coisa, estudo outra. Mas é rápido, porque o digital, ele cresce muito. Ele luta constante, né? Aí, no caso, eu já comprei alguma mentoria para me começar do zero mesmo. Assim, aprender as ferramentas, né? Para iniciar. Ou as ferramentas para arrumar o Instagram, o Facebook, né? Eu comecei a mentoria com o Jefferson, né? Nesse sentido. Para daí, eu entender que eu tenho esse planejamento de montar minha loja também, futuramente. Então, eu já, praticamente, eu estou caminhando junto com tudo, né? Então, eu sou meio assim, né? Eu quero fazer tudo uma vez. Entendi, entendi. Mas, é, eu vou indo da forma que dá, né? A primeira coisa é você definir metas. Definir metas e traços. E você sabe o caminho. Eu sou ruim mesmo. Outra coisa, a gente até te ajuda. Outra coisa importante que você já tem em mente é que você entendeu que isso é prosperidade. O caminho da sua prosperidade é o drop perfeito. Você já entendeu que você vai até prosperar na vida de outras pessoas se você entrar em ação. Que é você montar turmas e levar jovens para o digital. Imagine você no meu lugar. Falando para pessoas. Dando orientação para pessoas. O que te impede de fazer isso? Nada. É você pegar e entrar em ação. O que te impede você estar aqui todo dia? De você vender num mercado desse? De você ficar multimilionário com o mercado? Não tem nada. Entendeu? Então, assim, o que acontece? A gente já falou na nossa primeira aula, na aula do Startup, sobre definição de porquês. Eu não sei se você acabou assistindo, mas tem a nossa playlist no YouTube, onde você consegue assistir depois. No YouTube. Assistiu? Ainda não. Eu te ensino a você traçar suas metas. E te falo a importância disso, realmente. Então, assim, aqui eu te... Cândido, as chaves do quebra-cabeça. Às vezes, as coisas não estão totalmente aninhadas. Às vezes, eu posso... Mesmo, a respeito das pessoas que fazem parte da minha mentoria. Não faria sentido um transbordo. Claro, eu quero que vocês prosperem. Eu te dou todas as chaves. Mas, em relação às pessoas que estão na mentoria comigo, passar todas as informações aqui, como se a tela de venda que eu utilizo. Mas, o que que acontece? Não sei se você ouviu ontem. Você ouviu ontem. Você ouviu ontem eu falando com o Jefferson sobre o meu projeto. Eu quero é colocar... É como se fazer uma... Uma página, né? E ter filiados dentro dessa página. Então, no caso, eu vender o produto... O seu produto. O produto da Divina. O produto de todos, entendeu? Na minha página. Porque eu tenho muitos contatos. Então, eu vou servir como uma divulgadora. De cada produto. Incentivando os jovens já. Também a comprar. E a aprender. A trabalhar com a plataforma, né? O Cândida pode ser um pouquinho mais difícil de escalar do que o próprio DOC. Mas faz o seguinte. Para a gente não perder tempo no propósito da aula de hoje aqui. Porque a gente já falou sobre isso que eu comentei contigo. Assista a nossa playlist do YouTube. Chegue no acompanhamento aqui que você está participando. Que você vai ver que só com esses seus bordos aqui. Você consegue... Porque, como eu falei, não existe o passo perfeito. É você entrar em ação. Aproveitar os micro-resultados. Aproveitar o processo que dá certo. Entendeu? É você assistir, então, todas essas aulas ali. Você vai entender. E vai se igualar nesse conhecimento nosso aqui. Para estar seguindo junto. Perfeito? Certo. A Geise mandou a gente da loja. A tela. Anderson, antes de olhar a tua... Posso abrir o da Geise aqui, né? Vou olhar aqui, então, Geise. Vou tirar o pessoal aqui. Vamos lá. Ai, que medo. Ai, ai. Vamos lá compartilhar aqui. Pô, a gente que está falando sobre branding, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Vamos olhar aqui. Você mudou o nome? Virou o Lador do Magazine mesmo? Eu mudei o nome, mudei tudo. Virei a loja do avesso. Legal. Legal. Tá. Vamos lá. Esse banner aqui estava no outro também, né? Tava. Ok. Tá. Essa parte aqui vai ser sensacional. Tá. Que legal. Os produtos ficam dessa forma aqui mesmo? Ou é uma pré-visualização, até arrumar? Como que é? Não, então. Na verdade, eu coloquei essa visualização hoje, porque a outra visualização que estava, ela fica assim aparecendo. Navegue entre os outros, ou navegue mais. É um botão lá que eu não consegui alterar de jeito nenhum. E eu não gostei daquele botão. Então, para esconder aquele botão, eu deixei assim. Dá para deixar assim, dá para deixar em mosaico, que aí fica os produtos... Não fica alinhado. Ou dá para deixar daquela forma que você vai arrastando para o lado, mas eu não consegui esconder o bendito botão. Aí, dessa forma, se você clicar no produto, você consegue ir dentro dele, entendeu? Olha, eu ainda preferiria... Deixar os quadrados aqui com fotos de tamanhos diferentes do que esse modelo aqui, tá? Tá, tá. O que está chamando a atenção aqui? Note que essa frase de economize 15% é quase o tamanho da foto do produto. Está muito pequeno. Se é um produto que nem esse daqui, por exemplo, ele está morto aqui no meio, porque as informações dele eu não consigo ler. Então, eu preciso dessa foto maior. E aqui está muita informação, está muito escasso de coisa. Eu olho e eu acabo me perdendo. Eu acabo não chamando muito a minha atenção. Então, assim, para a construção de branding, posso dar novamente... Eu vou perguntar a respeito, né? Posso dar meu feedback aqui, Geisa? Claro, por favor. Vamos lá. O que falta fazer aqui para eu entender também? Porque não adianta eu ficar falando que faça isso, faça isso, sempre que você já vai fazer e está na sua lista, né? Você já finalizou? Está dessa forma aqui mesmo? Como que é? Não, então, só essa parte aí do meio da disposição dos produtos, que eu não consegui, que eu fiquei fazendo isso hoje, né? Agora, essa parte é a da coleção das bolinhas que eu fiz hoje. A parte dessa parte aí embaixo também, onde eu coloquei a imagem do tênis, eu consegui alterar hoje. Aí, eu separei, né, na parte das coleções, os produtos de cada coleção, né? E fiz esses banners novos e coloquei aí. Entendi. Tá. Esse banner, você fez ele do zero? Fiz tudo do zero. Não, eu peguei do Canvas, todos eles. Pegou do Canvas, tá. Só mudei as cores. Aqui, o que está acontecendo? Vamos lá. Esse azul, eu entendo que você usar uma palheta de cores, de tons diferentes, também funciona. Porém, parece que o azul, se fosse talvez o azul mais escuro, eu não sei se combinou tanto com o vermelho. Vamos lá. Se eu colocar aqui no Google, a letra de azul, cores que são variantes de azul que eu consigo estar utilizando, por exemplo. Entendeu? Nota que o vermelho não está aqui na palheta. O amarelo. Então, assim, o vermelho, isso na construção de brand, mais pra frente, isso acaba pesando, sabe? Então, o que acontece? Informações em branco, como quantos produtos tem dentro do seu carrinho, fica invisível nesse azul. O que eu te recomendaria? Duas cores. Grandes players, grandes dropshippers, grandes logos, grandes marcas, é muito difícil ter mais que duas cores na sua palheta. Então, da sua palheta tem três, ou quatro, por conta do verde. Então, aqui é o amarelo, o vermelho e o azul. O que eu te recomendaria? O amarelo e o azul são cores que combinam. Eu vou te dar um exemplo. Não, não consigo agora, mas eu ia dar um exemplo de uma loja aqui de uma luna. Mas é um exemplo da minha mesmo. Duas cores, você consegue usar várias tonalidades que fiquem bacanas. Então, o que acontece? Aqui, usei o rosto escuro, aqui o rosto mais claro, aqui nesse segundo banner, usei tom de laranja, amarelo, está vendo? Outras tonalidades daquelas cores que acabam ficando... que acabam ficando de forma agradável. Então, assim, até a minha loja deu um problema aqui. Esses banners aqui não estão aparecendo. Estou tentando resolver isso aí. Então, assim, o que acontece aqui, Geisa? Essa questão da paleta, você já fez uma logo em vermelho. Então, pensando por esse lado, o que a gente faria? Paleta de vermelho. Ele fica muito carregado, né? Não fica o vermelho? Não, não. Você precisa de uma cor, realmente. Por exemplo, olha o meu novamente. Olha como que é um roxo e um naranja forte. Que realmente é... Sabe, ó... O laranja mais forte que tem e o roxo mais forte que tem. Digamos assim. Então, depende do vermelho. Se é um vermelho que nem esse vermelho aqui, quer ver? Eu não achei nenhum aqui, porque eu não tenho. Se esse vermelho do meio, por exemplo, não fica legal. Se é um vermelho bordou, por exemplo, nossa, aí fica top. Então, o que você pode fazer? Paletas que combinam com o vermelho. Amarelo. Ou até um roxo, um rosa, algo marrom também. Então, experimente. Faça esse teste suave. Tente mudar. Usando essa paleta de cores aqui também, digamos assim, onde você consegue gratuito na internet, ter essa base, montar uma diferente coloração aqui dentro da sua loja. Construir a sua paleta de forma diferente. Esses banners aqui, eu não vou continuar aqui, tá? Porque, tipo assim, por exemplo, aqui. Não está dando para ler aqui, então, aqui teria que mudar. A precificação está com centavos, 31, 30 centavos, 30, 90. Então, assim, esses detalhes é muito chato para ficar falando todos. Mas o que eu vou te passar aqui agora? Questão da sua paleta. A questão do seu banner, né? Porque você não tem a orientação correta até agora, tá? Vamos lá. Essa aula justamente vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. Você vai vir aqui no Canva, e não lembro quem perguntou se eu ia fazer do zero, né? Mas não. Você vai pegar, por exemplo, o PX, que é o tamanho do seu banner. Dentro da sua loja você tem acesso a eles. O que você vai fazer aqui no Canva? Eu já dei introdução a isso algumas vezes, mas eu vou repetir para vocês. Vão vir aqui em arquivo. Configurações de visualização. Mostrar regras e guias e mostrar margens. Dá para ver aí, me responde. Essa linha pontilhada aqui? Dá, eu vi. Você explicou isso na aula de ontem lá para o Anderson, né? Eu expliquei isso na aula de ontem. Então, assim, dentro do seu banner, as informações estão fora dela. Entendeu? Então, o que vocês vão fazer? Vocês não vão montar banner do zero. Eu quero fazer um banner sobre promoção. Vou escrever aqui no design do Canva. Promoção. Vou pegar um exemplo desse daqui. Vou colocar o meu produto, as minhas cores e as informações minhas. Nota que está tudo dentro da linha, está vendo? Nada passa fora dela. Então, isso, assim, o que eu passo? Isso aqui não é um curso de Canva. Você não precisa, gente. Ter, ser formado em marketing para estar fazendo um bom trabalho. Tem que entender do que? Simetria para fazer uma construção do brand, de banners falando sobre isso. Simetria. Paleta de cores, informações de fonte, tudo batendo corretamente. Mas você acha que com aqueles... Mas os banners, você acha que está muito ruim a formatação deles? Não, não está muito ruim, não. Por exemplo, dá para pegar o banner que eu já fiz e colocar essa margem? Nem precisa. Porque aqui está na margem essas informações. Mas o que eu mudaria aqui? A questão da paleta aqui, realmente, do vermelho com azul, parece que não ficou tão agradável. Parece não, não ficou tão agradável, eu achei. Aqui você dividiu duas informações muito cruciais. Que é desconto de até 50% off, ou parcela, e até 12 vezes no cartão, e promoção. São três informações, digamos assim. Então, o que você vai fazer? Se você entrar aqui no Canva novamente, e colocar descontos, você consegue um banner pronto, onde a informação daquele banner seja somente informações de desconto de até 50% off. Note também, que todos os banners prontos, não passam de duas cores. Entendeu? Só uma paleta fixa. A Diana está querendo entrar aqui. Então, isso é super interessante. Então, por exemplo, sobre esse banner. Eu deixaria somente uma informação nele. Esse daqui está sensacional. Está bem bacana, se você conseguisse, está muito bacana mesmo, se você conseguisse deixar na sua paleta, seria melhor. Outra coisa interessante. Você vende calçada? Comecei a colocar. Coloquei tênis. Colocou tênis? Tá. Coloquei. Eu vi lá o negócio dos tamanhos. Está do tamanho igual o nosso aqui. Perfeito. Isso é... Por isso que eu falo. É uma escala que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Conseguiu acompanhar? Já tem essa noção de, opa, tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, assim, fez um banner sobre o produto, certifique-se de que vai vender realmente esse produto. Tá? Tome cuidado com isso. Ah, eu quero fazer esse banner, mas não tem esse produto. Se eu vir aqui no Canva, em elementos e colocar, eu quero vender um smartwatch, eu coloco o smartwatch aqui. Ele me dá vários produtos, vários modelos aqui, por exemplo, onde eu consigo brincar usando a imaginação. Pronto, fiz um, entendeu? Não falei o produto, mas estou falando que eu venho no smartwatch, digamos assim. Então, esse aqui está muito bacana, só a questão da paleta. Se fosse essa paleta aqui, digamos assim, porém, como a logo é vermelha, tem que seguir o padrão da logo. Mas é, por exemplo, como a logo é vermelha, eu não vou poder colocar a parte do cabeçalho em vermelho, né? Depende, depende do tom de vermelho. Só se for outro tom. É, porque que nem o meu, ó. A logo é rote ou o fundo é rote, entendeu? Mas fica visível. Tá. Então, dentro da paleta de cores, talvez, eu não vou... As cores que estão dentro do vermelho, eu tenho certeza que combina, porque existe uma pessoa que já fez isso pra gente, que estudou paletas de cores. Então, assim, esse banner está bacana, o design. Esse daqui já entra numa cor muito forte, que é o rosa, vindo com uma presença muito grande do vermelho, é o azul, que, enfim, e o que que acontece? De novo, um outro banner, parcela é até 12%, 50%, festival de oferta, frete grátis. Lembra do André, sabe a mesma coisa? Tinha 5, 6 informações no mesmo banner. Então, assim, você consegue dividir esses banners com uma informação pra cada um deles. Você vai ver que fica muito melhor. Não tô falando que você não pode fazer num banner várias informações. Ô, meu, frete grátis, 12 vezes, segurança. Ah, mas você falou que não pode, não. Tem essa questão também de cimento aí. Esse aqui também eu fiz gratuito no Canva. Entendeu? E por aí vai. Dentro da paleta aqui, por exemplo. E eu acredito, talvez um rosa claro, um amarelo, ficaria legal ali de fundo. Geisa, fez sentido pra ti? Deu pra entender certinho? Fez. Fez sim. Que legal. Então, assim, essa orientação é a gente. Eu não tô pra apontar o dedo aqui e falar, cara, você tá fazendo tudo errado. Não é assim. É realmente um direcionamento. Porque eu já passei, eu já não tive o conhecimento de design que eu tenho hoje. E eu também não sou formado em marketing. Eu sou formado em gestão comercial. Não é nada a ver. Então, uma coisa influencia a outra. Você entendeu que a construção do banner... Pô, pra gente pegar todas essas informações aqui, ela faz banner que um cara cobraria 200 pra fazer. De simetria, paleta, cores e informações. Ela já sabe o que pôr no banner da forma correta. Já sabe a questão de paleta. Enfim, tudo. Anderson, bora avaliar a loja dele. A Diana, que entrou depois aí também, seja muito bem-vinda. Candida, quer falar alguma coisa? Só uma coisa rapidinho antes de você encerrar. Desculpa eu te interromper. Mas assim, ó. Por exemplo, eu já comecei a fazer a divulgação no orgânico, né? Então, assim, como eu também não tenho muito tempo, que eu já te expliquei, eu não posso, tipo assim, parar só pra mexer na loja de novo, porque eu vou tomar muito tempo e tô perdendo muito tempo também, porque, assim, a realidade seja dita. A gente precisa começar a vender, né? E eu preciso começar a vender. Eu já tô com a loja há três meses aí, já vai pro quarto mês. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo já ir divulgando no orgânico e ir reestruturando a loja conforme eu consiga. Mas eu preciso dividir meu tempo agora pra começar a divulgar nas redes, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo acessar as suas redes sociais aqui. Ai, não, não, não olha, não. Não, não é a ver. Ai, que vergonha. Só tem os vídeos, só. Não, ó. Mas se quiser, então não olha, tá? Mas, olha, você consegue, não vai com muita pressão pra cima das vendas, senão você vai se frustrar, tá? Mas venda no relacionamento você consegue fazer. Porque são produtos que, que nem eu sempre falo, o produto resolve a dor do cliente, o produto ele é um ticket baixo, é um produto não tão comum. Você consegue achar o público dele fácil. Digamos, no seu caso, por exemplo. E a mentalidade da Geyser, cara, é de inspiração. Começou de um jeito, refez, 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 vai melhorar de novo, vai melhorar de novo. Entendeu, não, realmente foi errado, vou lá e vou fazer correto agora. Ponto. Não é vítima, não deu desculpa, cara. É isso aí. A Geyser é de que estado? Eu sou de Jundia, em São Paulo. É que ela é? Ah, eu tô em São Paulo também, amiga. Vamos se conectar aí, vamos fazer... Ó, meu marido compra muita coisa na internet, tem os amigos, tem um monte de gente. Vamos se conectar, né? Aí já começa a fazer as vendas. Eu sou meio que jornalista, sabe? Sou um pouquinho de cada coisa. Vamos sim, amiga. Se você não vendeu pra Cândida, hein? Meu Deus do céu. Não vende, não vende pra ninguém. Dá pra ser filiada na sua loja? Aí, ganhou até uma filiada. Ah, meu Deus. Já quero ganhar, ganhar é junto, né? Porque a gente já leva os produtos e já ganha junto. Ninguém fala do estratégico de venda aqui, tá vendo? O negócio aí, dando certo. Aqui, ó. Tem Moji também. Eu tenho um contato com Moji, Suzano, Guararema, Pintamonhangaba. Eu tô em todas, né? Tem equipe em cada lugar. Assim que eu tô montando ainda pro instituto, né? E pra fazer vendas. Então, o meu foco é o quê? Ajudar nessas divulgações, ganhar junto. E tem até uma revista, a atual Mix, que vai vir pro meu município, né? E ela já atua em Moji das Cruzes. É mais que o pessoal da Elite, né? Que essa atual Mix funciona. Então, ele é uma pessoa bem fluente na cidade. E a gente pode divulgar lá também, entendeu? A loja. E divulgar. Vamos sim, vamos sim. Vamos se conectar. Obrigada. Pessoal, deixa eu falar. Dentro do exemplo que eu dei da Geisa, eu vou também dar um exemplo agora do Anderson aqui pra gente servir como inspiração. Ficou claro o que é o branding? Como levar em base a consideração pra estar construindo um branding bem formado? O que vocês levarem em consideração? Deu pra entender certinho? Cândida, adivinha, né? Perfeito. Perfeito? Eu tô tentando entender, assim, o que você explicou, eu entendi. Mas, assim, eu tô bem, assim, bem no início mesmo. Por quê? Porque o drop é muita informação, realmente. É, eu acho isso. Você caiu de paraquedas na sexta aula. Bom, pergunta pra quem tá aqui desde a primeira. Com certeza, não, tô entendendo, tô acompanhando, então, assim, você viu que tem como. Você viu que do jeito que você tá, é um baita caminho pra você prosperar e alcançar a liberdade geográfica e financeira. Isso não é de se negar. Você tá com gente que faz acontecer isso. Então, digamos assim, você só pegou uma base do que dá pra fazer e de uma importância de uma coisa que já tá um pouquinho mais em frente do que um início, do que o start que eu falei pra você ir assistindo ali a nossa playlist. A Diana levanta a mão, fica à vontade. Oi, boa noite, prazer. Eu tô entrando aqui, assim, cai de paraquedas na aula, né? Porque eu tô querendo começar agora num ramo de semi-joias, entendeu? Aí, por isso que eu vi agora, eu tava, porque assim, eu tenho, minha rotina é bem, assim, porque eu tenho criança, tal, enfim. Aí, eu olhei, eu falei assim, ai, vou olhar, porque como eu tô agora querendo entrar pro ramo, né, de vender semi-joias, então, pra poder eu aprender a vender, porque eu não sei nada em termos de vender pela internet, criar site, fazer isso tudo. Daí, por isso que me chamou a atenção. Agora, eu olhei e entrei aqui, no meio da aula, assim, entendeu? Deu uma olhadinha no grupo e vi que tava acontecendo uma aula e entrei, entendeu? Aí, pra poder eu aprender, porque eu ainda tô, assim, em fase de adaptação, né? Desde quando eu entrei pro Milhão Clube, eu ainda tô me escalando ainda, começando, entendeu? Aos pouquinho, eu tava vendendo brigadeiro, mas brigadeiro não é escalável, não dá pra eu ganhar muito, entendeu? Eu falei, não, vou ter que mudar. Testei, vendo bem, mas não vai dar. Aí, eu falei, agora vou entrar em outro ramo. Aí, eu quero aprender. Eu chamei a atenção aqui. Tô gostando. Repara, não. Tão bebido, tá aqui. Aí, me chamou a atenção sobre a aula pra poder aprender a vender, porque de vendas assim, na internet, eu quero ficar lá no ramo das semijóias. Que legal, tem como. Eu mesmo vendo as semijóias. Eu mesmo vendo as semijóias dentro da minha loja. Então, você entendeu pra entender o que é a construção de branding ali pra tia, Adriana, o que você achou? Sim, eu cheguei agora no finalzinho, mas deu pra eu pegar um pouquinho. Que legal. Você tá na nossa comunidade do DropChap mesmo? Não, não. Eu peguei o link aqui no grupo aqui do WhatsApp, aqui na Scala. Scala, né? Deixa eu te enviar. Deixa eu enviar aqui um chat pra você, o link da nossa comunidade do Drop mesmo, onde eu mando e falo sobre isso diariamente. Ah, sim. Eu tenho sobre temas sobre isso e a escala mesmo do negócio, tá? Aham. É só entrar lá que você consegue acompanhar, a gente faz as suas lives de segunda a sexta e fica gravado. Então, assim, pessoal, pra gente dar concedimento também, o tempo nosso corre, deixa eu olhar aqui a loja do Anderson. Vamos lá. Tá bom, então. Obrigada. Vou desligar aqui o microfone. Boa noite pra todos. Qualquer coisa, você levanta a mão e vamos conversando. Show. Vamos lá. Tá compartilhando a tela. Pô, você tá doido. Caramba. Eu não consigo. Oxi. Que legal. O Anderson, é a mesma loja, cara? A mesma loja, só que essa daí foi quando eu comecei. Era um outro tema, tudo diferente, né? Claro que agora ela colocou algumas atualizações da nova, assim. A interface, assim, foi a mesma. O banner. Entendi. A logo também era aquela. Esse banner você fez esse antes também. Não, isso aí é tudo antigo. Eu vou mudar aqui a atualização. É só pra mostrar como é que eu comecei, sabe? Cara, que legal. Porque aqui eu já ia falar, né? Opa, não fez sentido. Mas, cara, que legal. Até esse aqui, então, deve ser um banner antigo mesmo. Isso aí, é de fevereiro. É, porque, assim, não... A sua logo já tá aqui, não precisa. Ali, tá legal, mas... Dá pra usar outras informações aqui pra cumprimentar o banner. Enquanto... Pode falar. Só que aqui... Dá uma atualizada. Clica no link lá e aperta Enter. Enquanto aqui também a gente consegue ver... Ah, perfeito. A definição e a importância, cara. A definição de paleta de cores. Você viu? Que diferença que faz. Então, olha... É legal quando tá bem definido. Olha só, isso aqui é o banner. É isso. Sensacional. O banner que nós coloquemos hoje, né? Colocou hoje? Faltou antes de terminar. Exatamente. Pegou um acesso a uma informação somente e bateu na tecla em cima dela. Conheça a nossa sensação de iluminação. Grande variedade de modelos de lâmpada e LED. A pessoa clica. Você consegue fixar o anúncio desse produto aqui no banner? Falta colocar ainda hoje. É interessante. Tá. Depois você põe. Então, assim... O que que é seu próximo passo agora também? E voltado à construção de branding? Você consegue... Acho que eu consigo por aqui? Vou olhar seu Insta, tá? Tá anexado aqui, né? Aham. Então, vamos lá. Vamos ver se o Insta condiz com a loja. Logo tá bacana, cor preta. Aqui, no caso, você substitui por informações, tá? Aham. Outra coisa que a gente vai fazer no Canva é o seguinte. Vocês conseguem fazer. No caso, no tamanho... Vou até redimensionar aqui pra dar um exemplo. Tamanho de mil por mil mesmo, que é o tamanho de um post do Instagram. Cara, do mesmo jeito que tem banner pronto dentro do Canva, tem também post do Insta. Então, o que que você vai fazer? Tem um tal produto aqui. Esse produto. E quero fazer uma divulgação dele. Por exemplo, tudo aqui não tá feio, tá? Mas você já fixou o seu logo. Se eu apertar aqui, eu vejo o seu logo aqui e aqui. E tô vendo aqui no vídeo. Então, não compensa você colocar a marca da água. O que que você vai fazer na divulgação de anúncios do seu Instagram? Daqui pra frente. Até mais pra frente, se você quiser reestruturar, você vai apagar tudo e vai fazer da forma correta. Por aí, começa fazendo e vai apagando. Fiz um novo, apaga um velho. Fiz outro novo, apaga outro velho. E assim vai indo. Por aqui que eu tô dando esse exemplo. Enquanto carrega aqui o Canva. Se eu quero divulgar um smartwatch. Algo do tipo... Nessa questão de construção de banner. Meu computador tá louco aqui, mas... Pera aí. Vou pesquisar design de promoção. Você vende aqui, por exemplo... Esse smartwatch. Então, vou pegar esse aqui. Coloquei a sua palheta. Coloquei seu smartwatch. Coloquei o produto aqui. Bom. Fiz um banner. Fiz um baita post no Insta. Então, visualize esse post no Insta aqui. Vou dar um exemplo do meu. Do meu Instagram. California Ports. Esse aqui é o da minha empresa. Outra coisa que você vai fazer, até se quiser usar o meu como exemplo, é pegar pontos característicos. Colocar somente o site aqui da sua empresa. Pontos característicos. Isso é bem interessante. E colocar aqui. Então, por exemplo, o Kikodrop me proporciona. Sete grátis para todo o Brasil. Melhor de todas as categorias. Ofertas exclusivas. Conheça o nosso site. Prontinho. Resolvi. Então, assim. O que eu faço aqui com base na construção da minha palheta? Rocha e laranja. Rocha e laranja. Tudo fazendo pelo Canva. Olha como que eu comecei. Olha como que eu comecei. Construí no meu banner. Vocês vão entender. Ok. Olha como que eu repetia a mesma palheta de cor. Tá vendo? Olha como que era repetida as informações. Ó. Tudo igual, bem dizer. Só muda a informação. Bem bacana mesmo. Entendeu? Mas aí o pessoal olha. Pô. Os caras aqui tem a palheta bem definida, hein? Né? Aí aqui pra frente, ó. Comecei a mudar. Chego aqui. Comecei a fazer vídeo. Comecei a colocar o mover. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui, cara, que é o Caíno. Digamos assim, do que mais deu visualização. Ó, o que aconteceu com ele? Coisa de humor. Digamos assim. Então o Canva, ele também me proporciona muito bem isso. E é o que nem alguém tinha perguntado mais cedo. O que que você vai fazer agora, Anderson? Pra não ficar também esse pau de informação aí pra ti, o que eu te recomendo? Dentro do seu Instagram, formule novamente a sua bio e faça um post utilizando o Canva. E apresente pra gente amanhã. Faça um post utilizando o Canva. Amanhã eu te apresento como que é feito o branding do parte 2. Amanhã eu acho que é... Não sei se é exato, fazer uma parte 2 do branding também, porque é muito complexo. E dá pra fazer o tal só pra gente finalizar sobre esse assunto. Porque a importância que tem isso daí também é gigante, né? Descrição da bio? Mudar a sua bio. Deixar, por exemplo... Eu nem vi como que tá a sua bio, cara. De verdade, pera aí. Deixa eu olhar aqui. Pra falar pra mudar. Nem vi como que tá. Tá carregando? Não, mentira. Não, mentira. Tá, enquanto carrega. Você vai fazer um post dentro do Canva sobre um produto... Ah, a sua bio tá errada, entre aspas. Então você vai deixar a bio que nem a minha. Que nem a da California Imports. Se quiser até... Copia e cola as informações, mas faça igual mesmo, idêntico. E vai fazer um post utilizando esse mesmo formato aqui de paleta e tudo da sua loja. E passar a sua paleta pro seu Instagram. Entendeu? Sim. Cara, isso é muito forte. Quando você passa a paleta da sua loja para o seu Instagram. Isso é sensacional. E isso faz parte de uma construção de brand muito forte. Deixa eu compartilhar aqui a planeira do Word novamente. Então você entendeu o que você vai fazer, né? Sim, entendi. Eu vou falar sobre vendas. Eu não vou falar sobre estratégia de vendas. Porém, a gente entendeu que é meio que... Cara, é muito difícil vender sem fazer isso daqui. Sem construir o seu branding. É possível, que nem a Giza. Ela precisa de venda. Ela dizia, é possível, com certeza. Você precisa de venda para conseguir se manter. Ainda mais se você pediu os contos do seu serviço para fazer somente isso. Porém, você tem que entender que você não consegue alavancar suas vendas se você não fazer isso de forma correta. Só essas orientações, sem falar para você, entre no Dropshipping 0 a 100, que é o meu curso, você já consegue remir o seu tempo. Quer remir mais ainda? Quer ter acesso a como eu criei o meu branding? Como eu fiz tudo isso? Como é a forma mais correta? Tem curso Dropshipping 0 a 100 e tem a mentoria comigo, onde eu pego na mão e levo até o mais avançado. Assim que funciona. Candida, quer falar alguma coisa? Você te levantar da mão? O microfone está fechado. Então, não tem problema, eu deixei meu contato ali, se alguém quiser entrar em contato comigo. Não tem problema? Não, não, pode deixar aí, tranquilo. Eu queria saber da Divina, da onde que ela é? Ela é de... Esqueci, Divina, abre seu microfone. Sou da Bélgica, de Bruxelas, da Bélgica. Da Bélgica? Bélgica? Nossa, eu estou indo longe, então. Pois é. Tem que ter contato com uma pessoa de longe, né? A gente está em integração. Verdade. Amanhã... 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 A gente vai falar sobre a construção do branding. A gente hoje fez com exemplos. Amanhã vai ter muita teoria e prática também para vocês construírem o seu branding. Se você pegar um negócio físico ou um negócio digital de vocês e aplicar tudo o que eu dei, um exemplo aqui hoje, você já consegue se destacar da concorrência. Porque você tem orientação, você tem um cara que faz do seu lado. Se você não colocar em prática, infelizmente, você está procrastinando, está deixando de fazer. Eu entendo que quem entrou agora, não iniciou, não pegou a parte inicial do drop que a gente anda falando, tudo bem, parece muita coisa, parece um momento errado de fazer. Mas assista a nossa playlist do YouTube. O drop é o mercado que você consegue facilmente escalar, facilmente alcançar todos os seus objetivos de liberdade geográfica. Assim como a Divina, você consegue vender no dropshipping morando em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bacana. Posso perguntar? Pode. E no caso, então, a loja dropshipping, ela está na internet. E aí, como que funciona a parte vendas mesmo, no caso, no produto? Ele é só vendo ali na minha plataforma e o produto sai da onde? Sai do meu fornecedor. Então, por exemplo, o dropshipping é um e-commerce. Eu ponho os produtos no meu fornecedor dele, vendo, e o encarregado de mandar esse produto para o meu cliente também é um fornecedor. Entendeu? Ah, então, daí, no caso, eu tenho a minha loja lá e eu contato um fornecedor para enviar. Tem gratuito na internet. É que nem a gente está fazendo aqui essa construção. Digamos assim, tem muito fornecedor gratuito na internet. Tem a própria orientação que eu dou para vocês. Um fornecedor aí com dois milhões de produtos, muito conhecido, que é o Aliexpress. Você consegue fazer milhões com produtos de outras pessoas. É, Divina, pode perguntar também. Lohan, quando você terminar aqui, tem como você entrar em contato comigo? Queria ter uma palavrinha particular contigo. Deixa o seu contato aqui para mim, aí eu entro assim. Tá. 32, você quer notar aí? Pode ser. O código postal é 32, 465, 20, 38, 37. Seu zap. Perfeito, eu vou anotar aqui. Obrigada. Eu tenho contato sim, tá? Obrigada. Então, assim, a construção do Brander, já entendemos o que é, a sua importância. Iniciando com palheta. Como iniciar? Se você não pegou a chave aqui. Definindo a sua palheta de cores. Então, você tem até uma tarefa aqui já. Você tem a sua loja já formada, você está seguindo as suas orientações, mas defina a sua palheta de cores. Não faça qualquer coisa dentro da sua loja, porque a sua loja você quer escalar. Você não está começando um negócio para deixar ele do jeito que está e esquecer ele ali. Entendeu? Então, define uma palheta mesmo que você não contate um profissional para fazer aquilo, é somente um start. Você pode estar aprimorando com o tempo. Não estou falando com o trabalho de um profissional, não faz a diferença. Faz, com certeza. Mesmo você tendo as suas orientações de como fazer um banner de forma correta, com as palhetas, com informações corretas, com textos corretos, digamos assim. Mas esse é somente o start para vocês. Amanhã, vamos falar sobre plataforma, custos de dropshipping e o branding em redes sociais. Ficou claro aqui para vocês como que funciona a construção de marca de uma loja. No exemplo que a gente deu, né? Acho que todo mundo aqui conseguiu entender. Amanhã, a gente vai falar sobre a construção em redes sociais, que tem quase a mesma importância. O Anderson pegou uma baita dica de palheta de cores também no seu Instagram. Uma baita importância também nas redes sociais, assim como a loja. Você tem que estar tudo alinhado. Não adianta você ter uma loja com brand, palheta e tudo bem formado, sendo que o seu Instagram é um condiz. Para finalizar aqui, eu vou dar uma informação. Para quem estiver assistindo no YouTube, para quem já está acompanhando a gente nessas seis lives, para quem vai assistir também esse conteúdo e chegar aqui novamente, e está assistindo ou está assistindo aqui, serve para ti. Você só pode fazer banner das seguintes informações. Leve isso em consideração. Depois você volta, pausa e anota quem quiser. Loja totalmente segura, a informação de se fazer um banner. Feedback de cliente, informação de banner. Produto, informação de banner. Avaliação, que é a mesma coisa de feedback, mas... Frete grátis para todo o Brasil. Exatamente isso. Frete grátis para todo o Brasil e toda a loja. É um baita banner que você pode fazer. descontos de até 50%. É uma ideia de banner que eu dou para vocês. Loja totalmente segura, o que mais? Então, só aqui, eu já te dei ideia de oito ou nove conteúdos. Você pode fazer. Siga-nos nas redes sociais. É um banner que você pode fazer. Então, vocês entenderam como que funciona a construção? Sem precisar se formar em marketing. Sem precisar ser um designer. Mas fazer um trabalho com excelência. Só, eu vou parar a gravação aqui. E só para quem participa ao vivo, vai ter informação aqui. Há uma coisa crucial. Vamos parar com as noções aqui.